Fistou rapaziada Olha os garotos aí, falastrão, sem parar, robozão e trovão Turma tá animada hein Vou mandar um alô aí rapaziada aí do meu canal Olha o amigo lá do canal Mundo dos Tizil, de Robson Fernandes Amigo Márcio de Rio das Pedras, Rogério, Renatinho, Nova Iguaçu, Juninho, Mike Toda rapaziada aí de campus aí, a galera que curte o Tizil Tudo meu hein Aí ó, só tô esperando a hora hein Só tô esperando a hora pra levar pra brincadeira Ó garoto Tizinho, 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 Tchau, tchau.